História da cidade de Ubajara, Ceará, Brasil O atual município de Ubajara era habitado primitivamente pelos índios tabajaras. A primeira penetração foi feita por volta de 1604, por Pero Coelho de Souza, que tentou conquistar as terras férteis da Serra de Ibiapaba. Auxiliado pelos jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira, promoveu ele a pacificação dos índios e o desenvolvimento das aldeias que começavam a proliferar às margens do Arroio Árabe, a obra dos jesuítas foi interrompida, no entanto, com o trucidamento do padre Francisco Pinto, pelos índios tocarijus, durante uma cerimônia religiosa, no dia 11 de janeiro de 1608, no local onde hoje se ergue a cidade de Ubajara. Em 1877, acossadas pela seca e pela falta de víveres, as famílias de Bartolomeu Fernandes do Rego, Manuel Luiz Pereira, Manuel Soares e Silva e Francisco Soares e Silva emigraram das zonas atingidas, instalando-se nos sítios Buriti, Pitanga e Pavuna. Quando a grande seca as atingiu, deslocaram-se para o lado sul de uma lagoa, denominada Lagoa do Jacaré, ali organizando um arruado que se chamou Jacaré, primitivo nome do município. O núcleo foi se desenvolvendo, até que, em 1884, um incêndio destruiu, obrigando os moradores a passarem para terras do lado oposto da lagoa. Em poucos meses reconstruíram o povoado. Em 1886 foi erguida a capela em honra de São José, em terras doadas pelos beneméritos cidadãos José Rufino Pereira, José Lopes Freire e Joaquim Mulato, em 26 de janeiro de 1883. A capela de São José foi sagrada no ano seguinte pelo primeiro vigário, padre Manuel Lima de Araújo, da freguesia de São Pedro de Biapina, a cuja jurisdição pertenceu durante muitos anos. O Distrito de Paz foi criado em 1890, com a denominação de Vila de Jacaré. Em 1915, por força da Lei nº 1279, de 24 de agosto, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, conseguiu o município autonomia administrativa, passando a denominar Silbajara. Formação administrativa. Distrito criado com a denominação de Jacaré, por ato de 12 de fevereiro de 1890, subordinado ao município de Biapina. Elevado à categoria de município com denominação de Ubajara, pela Lei Estadual nº 1279, de 24 de agosto de 1915, desmembrado de Biapina. Sede na povoação de Jacaré. Constituído do Distrito Sede. Instalado em 31 de dezembro de 1915. Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1 nona IFE em 1920, o município é constituído de dois distritos, Ubajara e Araticum. Desmembrado de Biapina. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece e é constituído de três distritos, Ubajara, Araticum e Trapiá. Assim, permanecendo em divisões territoriais datadas de 31 IFE em 12 IFE em 1936 e 31 IFE em 12 IFE em 1937, o município é constituído de dois distritos, Ubajara e Araticum. Não figurando o Distrito de Trapiá. Assim, permanecendo em divisão territorial datada de 1 IFE em 7 IFE em 1950. Pela Lei Estadual nº 1153, de 22.11.151, é criado o Distrito de Jaburuna expovoado e anexado de Ubajara. Em divisão territorial datada de 31 IFE em 12 IFE em 1960, o município é constituído de três distritos, Ubajara, Araticum e Jaburuna. Assim, permanecendo em divisão territorial datada de 1991, pela Lei Municipal nº 481, de 22 de abril de 1994, é criado o Distrito de Nova Veneza expovoado e anexado ao município de Ubajara. Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído de quatro distritos, Ubajara, Araticum, Jaburuna e Nova Veneza. Assim, permaneça em divisão territorial datada de 2012, de 22 de abril de 2013, o município de Ubajara, com o município de Ubajara, com o município de Ubajara, com o município de